O que é isso? O que é isso? O que é isso? Olha! Uma espada Chorri Jipe Começa com o J Assim como a mesma prima Mas a rosto Não acontece Não acontece Agora nós Já não Já não Não acontece Não acontece Não há Não se engana. Não se engana. É isso aí. Essa pergunta é uma awaits! Já é uma prova que eu quero fazer positive emoções Namastê